Fala aí galera Quem fala é o Atari Games Trazendo mais um vídeo aqui no canal Dragões Cruelz do Convito Fala galera Trazendo mais um vídeo aqui no canal E aí galera E vamos lá galera no primeiro galera Aqui no primeiro episódio da nova série Aqui do canal Aqui na nova série aqui do canal Dragões Race Uhul E galera Olha lá O mapa é o seguinte galera O mapa é o seguinte galera Quem chega a linha A linha de chegada ganha né Como sempre em toda a corrida né galera Aí eu vou A gente vai mostrando Ao longo do vídeo Trazendo mais um vídeo Atrás da linha aqui Aqui lá One Two Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá galera Vai Quem tá torcendo pra mim Caraca Chega abriu o bagulho aqui Chega no meu inventário Tamo ganhando galera Mas é muito difícil galera 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 Se for muito rápido galera Vai ser melhor de três Você deu galera Ai Ai Eu tô travado Eu tô travado Eu tô travado Eu tô travado Não nasce lá embaixo não Nasce em cima do telhado Por que? Sei lá Que a cama tá na reta Não nasce em cima do telhado Galera Vamos lá galera Vamos lá galera Olha aí ó Não nasce em cima do telhado Não nasce em cima do telhado Não nasce em cima do telhado Vamos lá galera Pra mais Pra segunda rodada Já voltamos Galera Voltamos aqui galera Pra segunda rodada galera Vai ser melhor de três E galera Olha aqui O Levy tá reclamando Porque o dele Falou que o meu tá mais difícil Volta Ele falou que o dele Tava mais difícil O lado dele Aí nós trocamos aqui Pra ver Cadê esse Matalho Bora Bora Não Vamos embora Vamos Bora Bora As pelas do porto agora Vai 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 logo Vitanda Sendo quem é melhor Três Agora Deparado Pronto One Two Three Fire Não Ah não Ah não Que isso Me deram um tiro Eu não fui não Olha lá Como é Olha lá Você se manda a casa Que bocha Você também Entra aqui Corre Não vai Liste não Não vai Liste não Lá na frente Troca Lá na frente troca Troca e vira pro canto Nem com caramba Dá pra virar nisso aqui Dá sim Consegui Eu viro Ih galera Consegui um Dois Opa Galera Parcou no Minecraft Pocket Galera É a pior coisa Cadê Ah Ah Ih Ah 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 Para Lá da errado Lá daqui Corre Galera Vamos galera Vamos galera Vai galera Vai galera Vai galera Vamos ganhar Galera Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Galera Hum Galera Só o pai Não é parkour Ai tá aí dando uma aflição lá no coração dá não Tantan 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 Não vou andar mais Tantan 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 GOL Ganhamos galera E a gente já volta pra quando tiver não pode galera Falou Galera Voltamos aqui galera e aqui estou Galera Se gostou desse vídeo dá um tapo no like se inscreva no canal Curte as redes sociais e tudo mais Falou Fui Tchau Dá tchau logo vídeo Dá tchau Dá tchau Ele ta com raiva porque ele não ganhou Entendeu? Falou Fui Tchau 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 Tchau